Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma sacada quântica, trazendo aí temas pertinentes. O mais importante dessas sacadas é que você precisa pôr em prática, você precisa aplicar. É conhecimento em quantidade e não serve de nada. Então é importante que você comece a pôr em prática isso aí e comenta pra gente dizendo o que é que você vem achando. A gente tem recebido comentários maravilhosos de pessoas que estão se transformando, só ouvindo essas sacadas e quem sabe você, pondo em prática também, você vai ter esses mesmos resultados, ok? Então a sacada de hoje é a seguinte, não perca seu tempo olhando para as falhas e limitações alheias. Isso não irá fazer de você uma pessoa melhor. Você está aqui para aprender a cuidar melhor de si e a superar seus medos e angústias. direciona a sua atenção para o que precisa evoluir. A sua energia é muito preciosa para despender olhando os defeitos dos outros. No jogo da vida o foco é você, aprimore-se. Olha gente, a cultura que a gente vive é uma cultura que é apontada, toda a energia das pessoas é direcionada para o mundo exterior. Então as pessoas querem resolver os problemas do mundo, as pessoas querem resolver os problemas das outras pessoas, as pessoas querem exatamente direcionar toda a sua energia para fora de vocês. E aí o que acontece é que isso não funciona, porque a gente está aqui para se aprimorar, a gente está aqui para investir em nós mesmos e ficar olhando os defeitos dos outros termina nos levando para o campo do julgamento, termina nos levando para o campo do preconceito e termina que você não investe a energia onde você precisa investir, que é em você mesmo. Então a gente está aqui para se aprimorar. Ou seja, o foco da sua energia deve ser sempre você. Se você está observando que alguém está tomando uma atitude que não é honesta, que não é adequada, apenas observa isso. E observa também como essas pessoas normalmente atraem para si o que elas não querem. Você simplesmente criticar os outros significa que você vai terminar entrando na vibração do outro. Você vai terminar direcionando a sua energia para o outro e esquecendo que você precisa investir a sua energia em você. É no seu aprimoramento. A gente está aqui nesse processo de aprimoramento. Todo mundo está aqui para evoluir. Todo mundo está aqui exatamente para exercitar o maior desafio que é exatamente conviver bem consigo mesmo, amando-se, tendo compaixão consigo mesmo. Depois de você cuidar bem, aprender a cuidar bem de você, certamente a sua capacidade de cuidar bem de você vai terminar sendo um exemplo para outras pessoas. Então, primeiro, cuida de você primeiro. Primeiro, se cura. Exercita esse cuidado, a compaixão, o amor próprio. Eleva a sua autoestima que isso certamente vai influenciar as outras pessoas. Então, coloca-se como foco que aí você vai estar no caminho do aprimoramento. Então, se gostou, deixa aí seu comentário, curta, assina o nosso canal para que você esteja recebendo essas sacadas quânticas todos os dias. E compartilha também, se você gostou, para que outras pessoas possam acessar esse conhecimento. Dá um pulo lá no nosso site, portalsaudequanto.com.br. Você poderá também encontrar os nossos livros, os nossos cursos para você, se você está interessado em se aprofundar nessas temáticas, tá bem? Então, um grande abraço. Amanhã temos mais uma sacada quântica para você. Até lá. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo. É muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você. Se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.